...na região de Tumbiara durante a Piracema, o período de reprodução dos peixes. Nos quatro meses da Piracema, a pesca é proibida. No total, foram apreendidos mais de 5 mil metros de rede no sul de Goiás. Foram encontrados ainda materiais de pesca predatória, como espinhéis, esta corda cheia de anzóis que é amarrada no leito do rio, e esse litro com linha e anzol. A Piracema começou no dia 1º de novembro e foi até o dia 28 de fevereiro. Nesse período, a pesca teve uma série de restrições para garantir a reprodução dos peixes. Com o fim da Piracema, a pesca volta a ser permitida, mas as regras continuam valendo. O pescador, tanto amador quanto profissional, precisa da licença, que é emitida por órgãos de fiscalização ambiental. Essa licença determina o tamanho e a quantidade de peixes que se pode pescar. Os pescadores devem tirar autorização na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O material apreendido no sul do estado vai ser queimado.